Agora uma notícia policial, uma denúncia anônima levou a polícia até um local onde foi encontrado o corpo de um homem. Foi no quilômetro 4 da rodovia MS 080 que o corpo foi localizado. Estava bem do lado de um casebre abandonado em meio a um matagal. A denúncia anônima foi registrada pelo 190 no início da noite de ontem, mas o corpo só foi encontrado hoje pela manhã. Chegou uma denúncia anônima via 190 informando que por essa localização havia um corpo amarrado. A viatura deslocou até o local e não obteve êxito devido a difícil acesso aqui no local. Na sequência, pela manhã, já foi passada novamente outra denúncia informando que o corpo ainda estava aqui pelo local. A viatura deslocou e com muita dificuldade conseguiu encontrar esse local aqui. Segundo a perícia, o corpo já em decomposição estava no local há pelo menos três dias. Os documentos pessoais não foram localizados. A vítima estava com os pés amarrados e sinais de pedradas na cabeça. Fizemos um exame preliminar, com isso aqui vai ser dado continuidade a outros laudos, ao local também e às investigações. É muito provável que o corpo passe pelo exame de papiloscopia. Eles fazem para identificar, se não tiver alguém que reconheça alguma coisa, vai ter que fazer o exame de levantamento de impressões, se for possível. Garrafas de cerveja e também uma pedra, possivelmente usada no crime, seguiram para análise. O nosso setor de investigação também já vai começar a trabalhar para tentar apurar as razões dessa morte. Após o recolhimento do corpo, a polícia civil ficará no aguardo dos resultados dos laudos periciais para o desdobramento das investigações. Depois de passar pela avaliação dos médicos legistas, o corpo também deverá ser submetido ao exame de papiloscopia, que é a identificação através das digitais.